Nós temos nove praias na cidade do Porto designadas, oito têm bandeira azul e isso implica reunir aqui uma série de requisitos, nomeadamente relacionados com a qualidade da água, que tem que ser excelente. Tem que reunir condições a nível de segurança e de serviços, portanto elas têm que estar adotadas de vigilância, banhistas, têm que ter disponibilizados chuveiros, um bar relativamente perto, posto de socorro, portanto há uma série de requisitos que têm que ser disponibilizados nas praias para que elas possam ter condições para adquirir a bandeira azul. Temos também duas praias na cidade do Porto que são acessíveis, a pessoas com mobilidade condicionada, que é a praia do Carneiro e esta onde nos encontramos, o Homem do Leme. Temos também as praias preparadas para daltónicos, portanto as nossas bandeiras e os nossos equipamentos, os caixotes de lixo, etc. E os pênis informativos têm símbolos que permitem distinguir também a cor da bandeira e todos os dispositivos que temos nas praias. Temos também qualidade de ouro, ou seja, que é uma bandeira, uma atribuição, um galardão atribuído pela Quercus e que no fundo atestam que as nossas infraestruturas e a nossa praia e a nossa água têm um valor muito elevado e portanto é excelente. Portanto eu diria que o estado das nossas praias é excelente. Todos os anos temos que dinamizar um conjunto de atividades de educação ambiental nas praias, em todas as zonas balneares galardoadas com a bandeira azul e temos que fazer no mínimo seis ações de educação ambiental. Ora, este ano como o tema da bandeira azul é do rio ao mar sem lixo, nós decidimos incentivar e consciencializar as pessoas a mudar de comportamentos e a ter mais respeito no fundo pelos oceanos, porque no fundo todos os resíduos que nós depositamos em terra, nas cidades, que atiramos para o chão, acabam inevitavelmente por vir parar ao mar. Acabamos por ter ações com as crianças em que através de jogos didáticos, através das experiências, no fundo de ir apanhar lixo às praias também, tanto as crianças como outras faixas etárias e outros grupos acabam por ser sensibilizados para a mudança desses hábitos. Música Música